Eu te conheço tão bem Não é de ficar triste e nervosa O que tá acontecendo? A sua boca tá tremendo E a mala tá lá fora E de repente para um carro O rapaz vem alinhado E nem sequer me disse tchau Só falou, tô indo embora Se foi da boca pra fora Eu nem sei mais se queimar Depois de dois anos te vejo Não parece estar bem E no seu colo embalando um neném E foi aí que me partiu o coração Te encontrar com o mesmo perfume Com o cabelo de lado Em tão pouco tempo revivi nosso passado Mas preferiu virar as costas e partir Nem percebeu Que mesmo longe a gente ainda está tão perto E só na cama os corpos viram objetos Porque distante a gente ainda sente amor E de repente para um carro O rapaz vem alinhado E nem sequer me disse tchau Só falou, tô indo embora Se foi da boca pra fora Eu nem sei Mas se queimar Depois de dois anos te vejo Não parece estar bem E no seu colo embalando um neném E foi aí que me partiu o coração Te encontrar com o mesmo perfume Com o cabelo de lado Em tão pouco tempo revivi nosso passado Mas preferiu virar as costas e partir Nem percebeu E mesmo longe a gente ainda está tão perto E só na cama os corpos viram objetos Porque distante a gente ainda sente amor E lembrem troca O abenço E porque bleia